Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje eu quero trazer para vocês todos os castelos que existem no Brasil desde os mais antigos e autênticos até as réplicas e criações mais recentes. E sim, o Brasil tem muito castelo, principalmente da época do nosso Império. Mas antes eu quero te explicar uma breve diferença entre castelo, fortaleza e palácio que são sempre muito confundidos. Um castelo é uma residência particular e fortificada de uma pessoa nobre. Um palácio é a mesma coisa, só que não fortificado e uma fortaleza é também a mesma coisa que um castelo, só que não é casa da nobreza. Simples assim. Então, sem mais delongas, bora lá. Começando pelo Estado Mineiro, você deve conhecer o Castelo Mona Lisa em São João Nepomuceno. A construção demorou mais de 10 anos para ser concluída e possui garagem para 40 carros, 36 suítes, triplex, salão principal de 800 metros quadrados, pé direito de 12 metros. Muito doido, né? E fica ainda mais doido quando você descobre que ele foi construído por um ex-deputado federal que se envolveu num escândalo envolvendo algumas irregularidades lá em 2009. Mas vamos ao próximo castelo mineiro, o Castelo do Café, na cidade de Manhuaçu. Tudo começou com a ideia de uma família de criar um conceito único no universo do café. E eles conseguiram, pois é, o único castelo brasileiro dedicado ao café. O lugar é incrível. Vamos agora para o estado do Paraná, mais especificamente lá em Curitiba, para conhecer o Castelo do Batel. Ele foi construído em 1924 pelo cafeicultor e cônsul honorário da Holanda, Luiz Guimarães, e foi comprado pelo ex-governador do Paraná, Moisés Lupion, em 1947. Neste ano foi tombado como patrimônio histórico e é uma réplica dos castelos do Vale do Loire lá na França. O lugar, só posso dizer, é magnífico e até hoje utilizado para eventos. Subindo no mapa, vamos para Pernambuco, mais especificamente Recife. Lá existe o Castelo de Brenan, que abriga o Instituto Ricard Brenan. Lá existe a maior coleção mundial do pintor holandês Frans Post. Tem também um dos maiores acervos de armas brancas do mundo. São mais de 3 mil peças, inclusive com armaduras medievais. E Pernambuco tem ainda mais castelo. No caso esse é da Pesqueira, na cidade de Pesqueira, onde um comerciante construiu esse castelo durante 20 anos. São mais de 2 mil metros quadrados de área e tem 40 metros de altura. E mais um castelo dá a graça no estado, mas agora em Garanhuns, com o Castelo João Capão. Imagine que você é uma criança e quer ter um castelo quando crescer. A maioria da gente desistiria desse sonho logo no início. Não o senhor João Capão, que começou a desenhar o negócio com 8 anos de idade e até hoje continua construindo. São mais de 30 anos de construções. O estado do Rio de Janeiro certamente tem os castelos mais antigos do Brasil. Ora, era a capital do nosso antigo império, né? Em Petrópolis, a cidade de Pedro, no caso, existe o Castelo de Taipava, que teve sua construção iniciada lá em 1920 com materiais trazidos da Europa e ficou famoso pela sua forma renascentista. De Portugal vieram as pedras, da França o telhado de Ardósia, da Itália o mármore dos pisos, as portas e janelas são da árvore jacarandá, as ferragens inglesas, os vitrais austríacos e nas portas onde dormiam os filhos, os seus nomes eram gravados em ouro. Hoje o lugar se tornou um imponente hotel com 22 quartos. Outro castelo interessante fica na capital, o Castelo da Ilha Fiscal, erguido a mando de Dom Pedro II. No século XIX serviu como gabinete do governo e de lá você enxerga vários pontos do centro do Rio de Janeiro, também o Pão de Açúcar e a Ponte Rio-Niterói. Lá dentro existem salões com exposições da Marinha Brasileira e diversos itens do último baile imperial que ocorreu lá mesmo. Outro castelo bacana é o tal do Castelo Mourisco, o castelo do Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos. Ele foi tombado pelo IPHAN. Em 1981 a sua construção se iniciou no começo do século XX a partir do desejo de Oswaldo Cruz trazer o que viu nas suas viagens lá pela Europa. E aí, achando que o Brasil não tinha castelos? Mas calma que eu só estou na metade da lista. Se estiver gostando do conteúdo, se inscreve agora mesmo no canal e dá sugestões aí nos comentários para futuros vídeos. Se você viu meu vídeo do Rio Grande do Norte, deve ter percebido que eu falei de alguns castelos, mas eu descobri outros mais nessa pesquisa. Começamos pelo hostel Lua Cheia, que uma vez era o albergue da Bruxinha. Eu só quis trazer esse lugar à tona porque ele parece muito com um castelo e fica em Natal. Foram 190 mil tijolos utilizados na construção. Imagina a obra. Outro castelo importante é o tal do Castelo Zé dos Montes, em Sítio Novo. O cartão postal da cidade. E tal castelo é feito em pedra e cal por um sargento aposentado do exército. Diz ele que Nossa Senhora disse pra ele fazer isso quando ele ainda era uma criança. E por lá você também encontra o tal do Castelo Dingadie, mal abandonado, lá na cidade de Caicó, que foi construído pra servir como local de meditação, estudos e orações. E por último, na cidade de Carnaúba dos Dantas, existe o Castelo de Bivar, uma imitação ao renascentismo francês. Lá foi gravado o filme O Homem que Desafiou o Diabo, de 2007, e fica no topo de uma colina. Pra visitar você precisa de autorização, já que é uma propriedade particular, acho importante falar isso. Indo pra outra ponta do país, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Pedras Altas, você conhece o Castelo de Pedras Altas, que foi erguido entre 1909 e 1913 em estilo medieval para o diplomata Joaquim Francisco de Assis, Brasil. Em 1999 foi tombado pelo Patrimônio Histórico Artístico de Rio Grande do Sul, mas até hoje carece de cuidados, já que está bastante degradado. Na cidade de Pelotas tem também o Castelo Simões Lopes, construído entre 1920 e 1923. Até 1970 era residência da família Simões Lopes. Depois a Prefeitura adquiriu o castelo, que até os anos 2000 abrigou entidades culturais. Depois ficou abandonado e agora está passando por uma revitalização. Aparentemente ninguém está muito aí pra castelo. Mas num castelo no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, você encontra o Chateau Lacave, que foi idealizado pelo uruguaio Juan Carral para ser uma vinícola e é inspirado em um castelo medieval espanhol do século XI. A construção se iniciou em 1968, terminou 10 anos depois e são 70 mil metros quadrados de ar em meio a araucárias. Hoje é administrado pela família Basso e recebe turistas o ano inteiro. E mais dois castelos no Rio Grande do Sul existem, ambos na cidade de Torres, em litoral gaúcho, mas eu confesso a vocês que foi um pouco difícil encontrar qualquer informação sobre eles. Mas você pode pesquisar por aí. Um deles é o Castelo de Torres, no quilômetro 84 da Estrada do Mar, que o Google aponta como um castelo maçônico. E outro deles é a Adega Dom Sido, que também o Google não tinha muita informação sobre o lugar. Então procure esses dois em Torres, no Rio Grande do Sul, que talvez você encontre. Santa Catarina. Dois castelos fazem o charme de Santa Catarina. O primeiro deles lá em Joinville, popularmente conhecido como Castelo de Joinville. É uma obra de Leonardo Coradelli, que tem 66 anos, são mais de 700 metros quadrados de área com 16 torres grandes, 32 pequenas, 21 cômodos, além de uma piscina. A construção não foi finalizada ainda, mas já chama muito a atenção pela cidade. E outro castelo que não posso deixar de falar é o Castelo das Nações, na cidade de Penha, que é o pórtico de entrada para o Beto Carreiro World, com inspirações medievais. E vamos agora ao estado paulista, mais especificamente para a cidade de Pederneiras, onde existe o Castelo Furlani, finalizado em 1914, depois de poucos anos de construção. A obra tem inspiração renascentista e combina elementos asiáticos, tem altura de 4 andares e o cimento é alemão e cobertura francesa. Ainda possui estátuas, chafarizes, um enorme jardim, ponte levadice e várias outras coisas bem legais. Outro castelo importante fica em Araras, que é o Castelo de Araras e tem mil metros quadrados de área num terreno de 5 mil metros quadrados. Foi construído nos anos 90 depois da visita de Luis Michelin Neto a um médium que disse que ele moraria num castelinho com vista para a cidade inteira. Muita gente diz que o lugar é assombrado, mas tudo isso é invenção do próprio dono, que diz que um dia um operário morreu durante a construção e até hoje o espírito dele vaga por essas bandas. E pra finalizar a nossa lista, vou deixar pra vocês a coisa mais legal que eu descobri em toda essa pesquisa, que é popularmente conhecida como Vila Medieval, um lugar que muita gente nem sabe que existe, mas em resumo é um conjunto arquitetônico inspirado nos castelos medievais no meio da natureza. Uma coisa mágica é que aqui o lugar é bem isolado e muita gente nem sabe o que tem por trás dos muros de quem vê de fora. De princípio era um castelo, terminado em 1995, depois veio outro em 2001 e atualmente fala-se em um terceiro com 13 suítes. O lugar todo se tornou um grande centro de artes e outras cocitas más, vale muito a pena conhecer. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante pra mim também deixar o seu joinha, comentar aqui embaixo também outros vídeos que eu posso fazer. E se você quiser apoiar o conteúdo, fazer com que os vídeos fiquem mais legais, as pesquisas também mais interessantes, você pode apoiar lá no Patreon, que o link está aqui na descrição também. Tá bom gente? Um beijo pra vocês, espero que tenham amado o vídeo porque eu adorei fazer essa pesquisa e até a próxima.